hashtag blog maria fazenda olha gente que belezinha gente olha o que que eu comprei gente olha só e cada um tem nome esse aqui é o estopinha o estopinha tá o estopinha essa daqui é a luna é a mais miudinha olha que beleza tá vendo a luna agora vamos ver a mole luna é estopinha luna e é mole gente olha só que que eu fui arranjar para minha cabeça arranjar para minha cabeça gente olha aqui que gracinha essa é a mole então aqui tem também um machinho né que é o estopinha eles vão apropriar né deles aqui né presente de paia e forragem e cisca igual galinha joga a o forragem que joga dentro da vazia joga para tudo quanto é lado viu e aqui tá a comida deles né claro que eu preciso comprar um outro tipo de comida mas eu não esqueci de ver isso ó e aí tá gente olha lá se escondendo lá Olha lá. Oi, oi, oi. Oi, oi. Aqui tá a aguinha deles. Tá? Por que tá na bacia, gente? Eu preciso urgentemente de uma gaiola pra eles. Mas eu não queria comprar gaiola velha. Apesar que eu posso dar uma pintada nela, né? Mas eu queria uma coisa mais prática, que tivesse uma separação com outro fundo, né? Vou mostrar outra coisa pra vocês. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. O que vieram trazer pra mim ontem? Que bonitinho. O nome dela é Frida. Eu queria pôr um. Pô, é? Mede? Mas... Ai, gente, tem mais dois pra trazer. Gente, é a irmãzinha da Miri e do Nicó, que é filho da mesma mãe. Tá? É a irmãzinha dela. Oi. Olá. Fala assim, olá. Eu sou nova aqui. Vocês me conhecem? Se não, vai começar a conhecer de agora. Olha. Tá? Eu já tomei uma madeirinha hoje. Fala assim. Fala assim, eu já tomei leitinho hoje. E vou ganhar uma raçõzinha pra ir aprendendo a comer ração. É? Tá bem gordinha, paixudinha. Hum? Oi, amor. Oi. Oi. Tá tremendo de frio. Vão amarelo. Tadinho. Oi, Frida. Frida. Eu tinha uma patroa que chamava a Dona Frida. Oi. Tá tremendo de frio, gente. Tá tremendo. Fala assim, oi. Oi, gente. Ainda falta um bichinho pra representar ainda. Hã? Oi. Eu não tomei banho não, viu, gente? Porque eu tô limpinha. Os outros chegam aqui sujo. Banhado de leite. A outra chegou aqui toda encurujada. E precisou tomar banho. Mas eu não. Eu tô limpinha. Sou mocinha. Menininha. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Tchau.